Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, similares, nós também temos feito a mesma coisa, tentando fazer a nossa equipe melhor. Então, se torne-se a 1-1-match, se torne-se a plan, se torne-se, se torne-se, se torne-se, se torne-se a plan, se torne-se, se torne-se. E, por isso, se torne-se todo o grupo, se torne-se, se torne-se. Então, se torne-se, todos se torne-se. E, por isso, se torne-se, se torne-se, se torne-se. E Team Vendee é um bem difícil. Pois é, se torne-se a plan, se torne-se a melhor, Withereen na semana , tem que fazer essa equipe melhor. Então se torne-se a primeira equipe e depois de passar. Profeitas de treino-se, quando o dia para o trabalho, o que acontece o pessoal? Ja, se torne todo o trabalho, eles têm a melhor colocamento. Agora, todos os outros países vão ter a mesma coisa. Então, é sobre a melhor equipe. Cada equipe, eles colocam em 100%. É para o próximo. Obrigado.